Esse é um capítulo especial, afinal hoje é mais um dia especial. Hoje é o dia que as pessoas renovam a esperança. A esperança de que o ano vindouro seja melhor do que o ano que acabou de passar. A esperança de que suas metas, seus objetivos sejam finalmente atingidos. A esperança de que seus problemas sejam finalmente superados. Só que o que eu gostaria que você tivesse é um patamar acima da esperança. Eu, por exemplo, não nutro nenhuma esperança de que você realmente tem uma vida melhor. Muito pelo contrário, eu entro em ação. Eu quero sim contribuir de um jeito muito mais ativo do que simplesmente a esperança. Existem dois tipos de esperança. A esperança que vem do verbo esperançar. E ela é a mais positiva de todas. Porque de fato é você acreditando dentro de você mesmo que o futuro pode ser sim melhor do que ele está no presente. E isso significa que você dentro de você tem a esperança de que algo realmente está por vir. E existe um outro tipo de esperança que é a do verbo esperar. E essa é a pior de todas. Mas eu te digo que a maior parte das pessoas tem este tipo de esperança. Essa do verbo esperar. Enquanto elas pensam que elas têm um outro tipo de esperança. Aquela que é positiva. Por que eu digo isso? Porque grande parte das pessoas simplesmente no final do ano fazem suas metas, seus objetivos. E deixam as metas no papel. Esperando simplesmente do verbo esperar que essas metas se transformem em realidade. E eu sei que você sabe disso. Mas vou te contar um segredo. Essas metas nunca vão virar realidade se você não entrar em ação. E é exatamente isso que eu faço dia após dia. O fato de eu fazer vídeos diários significa que eu tenho muito mais do que esperança por você. E o que eu te peço é que você tenha a mesma contrapartida. Que você tenha muito mais do que esperança por você mesmo. Que você tenha ação. E eu sei também que grande parte das pessoas não sabem fazer metas da maneira que o nosso cérebro realmente corresponde. O nosso cérebro é um ente biológico. E tudo que ele quer é te poupar a energia para que você realmente tenha essa energia. Para os momentos mais importantes. De repente para uma fuga. Para quando você não tiver alimentação. O seu cérebro realmente quer guardar a sua energia. Para momentos muito mais críticos. Para a sua sobrevivência. Essa é a principal função que ele tem. E as pessoas não sabem disso. E continuam fazendo metas de uma maneira que não toca o nosso cérebro. E desta maneira o que acontece. O nosso cérebro sempre prioriza outras coisas. Nos colocando em um estado de preguiça. De procrastinação. Simplesmente para preservar a sua energia. Enquanto a sua meta. Todos aqueles seus objetivos. Continuam no papel ano após ano. E a única mudança de um ano para o outro. É que aquele papel em que você escreveu a meta. Ele está mais sujo. Mais desgastado. E você simplesmente reescreveu a mesma meta. No mesmo papel. Sem conseguir dar talvez nem um passo em direção ao seu real objetivo. Então no capítulo de hoje. Ao invés de eu simplesmente fazer aqui. Votos de desejos que eu realmente gostaria que a sua vida fosse melhor. Que eu realmente espero que a sua vida seja melhor. Eu vou fazer diferente. Eu tenho aqui dois pedidos para te fazer. Primeiro. Abandone essa tal esperança. Troque esperança por ação. Coloque ali as suas metas. E comece a entrar em ação. Imediatamente. Não espere o dia primeiro. Se você realmente quer ver algo transformado acontecendo no ano que vem. Você já deveria ter começado um certo tempo atrás. As coisas demoram um tempo para acontecer. A gente vai sempre se deparar com problemas que a gente não previa. E é sempre esses primeiros problemas que a gente não esperava. Que drenam a nossa energia. Que fazem com que o nosso cérebro volte para aquele estado. De querer preservar a energia. Ele olha para aquilo e fala. Olha, talvez não faça sentido. Talvez seja melhor eu simplesmente guardar a minha energia. E ele te coloca no estado de procrastinação. Ele te coloca no estado de preguiça. Isso é altamente negativo. Então, esse é o primeiro pedido que eu te faço. Troque a esperança por ação. E o segundo pedido, na verdade, é um convite que eu quero te fazer. Eu sei que as pessoas não conhecem a estrutura neurológica do nosso cérebro. Como é que você efetivamente faz uma meta para com que essa meta efetivamente conecte com o seu cérebro. Para realmente fazer com que ele sinta a vontade. Ele sinta a necessidade de entrar em ação. Ao invés de sentir a necessidade de te colocar num estado de preguiça. De procrastinação. Tirando essa energia da sua real meta. Porque ele não entendeu ainda o real benefício que você teria através daquela meta. Porque é que ele vai direcionar a sua energia para algo que realmente ele não entende. Para algo que ele não está alinhado. Então, o convite que eu te faço é para um workshop que eu efetivamente quero te ensinar. Como é que você constrói a sua meta. Como é que você planeja o seu ano seguinte. Como é que você faz com que esse próximo ano que está chegando. Realmente seja o melhor ano da sua vida. Simplesmente porque você agora vai alinhar o seu cérebro. Que é a força motriz que coloca a sua energia à sua disposição. Ou simplesmente tira toda a sua energia. E você simplesmente não consegue agir. Você não consegue sair do seu estado. Porque você tem algo que te segura. E eu te garanto que 90% das vezes é simplesmente o seu cérebro. Que não está alinhado. Não está comprometido com as suas metas. Tal como você realmente está. Aquela sua vontade. Aquele seu desejo. Não chegou ainda no seu cérebro. E é isso que eu gostaria de te ensinar. Como é que você faz isso. Então, vem participar desse workshop. Se ainda tiver alguma vaga. Basta você entrar em reprogrameseucerebro.com.br. Barra Ano Novo. Existe uma chance de o primeiro workshop já estar lotado. Porque eu vou fazer alguns workshops. Mas se você não entrar rápido. Se você não se inscrever rápido. Tem a chance de você não conseguir participar nesse ano. E aí talvez você consiga somente no ano que vem. Mas eu não gostaria que isso acontecesse. Então corra. Se inscreva por lá. É um workshop totalmente gratuito. E eu simplesmente vou te ensinar. Como é que você estabelece uma meta. Que fala a mesma língua que o seu cérebro. Como é que você deveria ter feito todas as suas metas de Ano Novo. Como é que você deveria ter planejado todos os seus anos. Desde sempre. Imagine só. Como é que seria a sua vida. Se você efetivamente não tivesse procrastinado em nenhuma vez. Se você não tivesse sentido preguiça. Quantas vezes você realmente não teria feito algo. Que você simplesmente deixou de lado. Quanta genialidade não foi deixada na mesa. Simplesmente porque você não entrou em ação. E é exatamente isso que eu quero evitar. Eu quero te colocar aqui. O método para você conseguir falar a mesma língua que o seu cérebro. E eu sei que isso é altamente transformador. Milhares de alunos já passaram por essa experiência. E já entenderam efetivamente como é que eles fazem isso. E as transformações são incríveis. O nível de procrastinação simplesmente cai por terra. Você entende exatamente o que está acontecendo. Quando você sente preguiça. E isso te dá um controle muito diferente. Porque uma vez que você tem controle da situação. Você consegue direcionar para a melhor maneira que te interessa. Para de repente ir sim em direção aos seus objetivos. E não mais ficar naquele estado de. Não sei o que fazer. Não tenho coragem. Não tenho vontade de fazer absolutamente nada. E continuar no sofá. Continuar assistindo televisão. Isso é algo que não vai gerar nenhum tipo de benefício. Nem neste ano. Nem no próximo ano. E muito menos ao longo da sua vida de forma acumulativa. Eu tenho certeza que se você fizer a conta. De quantas horas você somou ao longo da sua vida inteira. No momento de procrastinação. No momento de não fazer o que você deveria estar fazendo. E você sabia disso. Você com certeza vai chegar no número que vai te assustar. Então antes que esse número cresça ainda mais. Não deixa de se inscrever em reprogrameseucerebro.com.br. E é exatamente isso que a gente vai estruturar. Um novo plano. Um plano mental. Para você efetivamente conectar o seu plano ao seu cérebro. E eu espero que você consiga alguma das vagas desse workshop. São apenas algumas turmas que eu vou fazer. Você se inscreve lá. Você escolhe qual horário que você vai querer assistir. Não deixa de assistir. Porque eu tenho certeza que o impacto nesse seu próximo ano. E muito mais do que isso. O impacto cumulativo ao longo dos próximos anos. Vai ser tremendo. Então para concluir. Eu só posso agora te agradecer. Por ter feito parte dessa história. Por ter feito parte desse ano magnífico aqui do Brainpower. Foi um ano que o Brainpower simplesmente explodiu de crescer. Ganhou milhares de novos seguidores. Ganhou vários prêmios. O melhor podcast. Várias coisas que eu ainda não tive nem a chance de contar. E eu fico muito feliz que você faz parte de tudo isso. Então agora. Mais do que nunca. Coloque suas metas no papel. Coloque de uma maneira correta. Para alinhar tudo isso com o seu cérebro. Eu espero de verdade te ver dentro desse workshop. Para você entender como é que tudo isso acontece. Abandone essa palavra. Eu espero que meu ano seja diferente. Eu espero que você da minha família. Realmente tenha uma vida melhor. Troque tudo isso por ação. Faça um vídeo diário se esse for o seu objetivo. Faça o que você tiver que fazer. Mas entre em ação. Não permita que a preguiça seja maior do que você. Seja maior do que seus objetivos. Porque senão o que vai acontecer é que os dias vão passando. Os anos vão passando. A vida vai passando. E vai chegar no momento muito mais rápido do que você imagina. Você vai olhar para trás. E vai falar. Poxa. Como é que passou tão rápido. Tanto tempo. E eu não entrei em ação. Eu simplesmente procrastinei. E essa vai ser uma dor tremenda. Que eu não gostaria que você tivesse. Então não deixa de fazer parte mais uma vez em reprograma o seu cérebro.com.br Barra ano novo. E eu espero. Na verdade muito mais do que eu espero. Eu entro em ação todos os dias incansavelmente. Para fazer com que esse seu próximo ano seja incrível. Somente superado pelo ano seguinte. E depois pelo seguinte. Porque aí sim. Você entrou numa nova fase. Numa fase em que você efetivamente está no controle do seu cérebro. E é ali que realmente eu espero que você esteja. Essa é a minha maior missão. Colocar as pessoas de fato no controle do seu cérebro. Pois é como eu sempre digo. Você ganhou um cérebro ao nascer. Mas controlar. Programar esse seu cérebro. Depende única e exclusivamente de você. Então conta comigo. Vamos junto ano que vem. Que eu sei que vai ser fantástico para todo mundo. Especialmente se você participar desse workshop. E entender melhor o funcionamento desse cérebro fantástico que a gente tem. Espero você nesse workshop. E mais do que isso. Espero você ao longo da próxima jornada. Jornada do ano que vem. Aqui no Brain Power. Fazendo parte desse movimento que não para de crescer. Então deixa aqui embaixo um comentário. Dizendo quando que você entrou no barco. Quando que você começou a fazer parte desse movimento fantástico. De pessoas que efetivamente começaram cada vez mais a ter um controle. Da máquina poderosíssima que nos controla. Só que efetivamente muitas pessoas ainda não tem dimensão. De como é que isso pode funcionar. Como é que elas efetivamente podem sim ficar no controle. Eliminar a procrastinação. Eliminar a falta de foco. Eliminar a preguiça. Então para concluir. Eu deixo você aqui com uma citação de John Lennon. Vida é aquilo que acontece. Enquanto fazemos planos para o futuro. Então aguardo você agora. Dentro do workshop. Reprogramessaucereo.com.br Barra ano novo. Para a gente fazer em conjunto. Esse seu plano para o futuro. Esse seu plano para o ano que vem. Ser um ano alinhado com o jeito que seu cérebro opera. Te espero lá dentro então. E mais do que nunca. Espero agora você aqui. No ano que vem. Para a gente continuar essa jornada fantástica em conjunto. Lembre-se sempre disso. O seu futuro sempre começa. Hoje. No brain, no gain. Te vejo amanhã. No brain, no gain. No brain, no gain. No brain, no gain. No brain, no gain.